Esse é o vídeo que vocês estavam me pedindo há muito tempo, eu vou revelar a minha carteira completa de fundos imobiliários. Todos os meus 15 fundos imobiliários eu vou revelar pra vocês nesse vídeo. E eu tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo, então já deixa o seu curtir nesse vídeo. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve e me segue lá no Instagram, arroba Fonte da Fortuna. Muito conteúdo de educação financeira pro seu enriquecimento. E pessoal, antes de começar, um aviso importante. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, não é pra você pegar aqui a minha carteira e copiar. Nunca faça isso, nunca copie a carteira de investimento de quem quer que seja. Porque você tem que montar a sua carteira sabendo o que você está fazendo e adaptando ela pra sua realidade. Por exemplo, eu tenho aqui 15 ativos na minha carteira, mas se você é uma pessoa que tá começando agora a investir em fundos imobiliários, você não vai investir em 15 ativos, você não precisa dessa diversificação toda. Eu diversifico um pouco mais porque eu já tenho um volume financeiro um pouquinho maior investido em fundos imobiliários. Então, pra mim, faz sentido essa diversificação toda. Pra você que tá começando, não vai fazer sentido isso. Se você diversificar com 3 ou 4 fundos de segmentos diferentes, já está muito bom. Depois, com o passar do tempo, conforme você for aumentando o seu patrimônio investido em fundos imobiliários, aí sim você vai aumentando a sua diversificação. E o meu propósito aqui, ao mostrar toda a minha carteira, é apenas te incentivar a que você faça as suas pesquisas, que você entenda o assunto e faça as suas próprias escolhas. E um outro ponto importante antes de a gente começar. Recentemente, eu gravei um outro vídeo sobre fundos imobiliários, em que eu menciono que essa minha carteira aqui, que eu vou revelar pra vocês, está me dando uma rentabilidade média de 9,4% ao ano, apenas de dividendos. Fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente, e no ano eu estou recebendo na faixa de 9% de dividendos em relação ao valor que eu investi. Lembrando, esses dividendos são isentos de imposto de renda. E quando eu mencionei isso no outro vídeo, algumas pessoas mandaram comentários dizendo o seguinte, ah, mas por que eu vou investir em fundos imobiliários se eu posso investir na Selic, em algum investimento de renda fixa atrelado à Selic, e ganhar na faixa de 14% ao ano, tendo em vista que hoje a Selic está em 13,75% ao ano. E eu quero esclarecer esse ponto que é muito importante. Em primeiro lugar, não faz sentido nenhum você comparar o investimento de renda fixa com o investimento de renda variável, porque são investimentos com características totalmente diferentes. É como se você perguntasse pra mim assim, Ah, Alexandre, você prefere viajar de carro ou de avião? E aí eu vou te falar, ué, depende. Se eu for viajar aqui da minha cidade, São Paulo capital, pra Campinas, por exemplo, que fica a 80 km de distância, eu prefiro ir de carro, porque eu vou chegar mais rápido e vou gastar menos. Agora, se for pra viajar aqui de São Paulo até Fortaleza, por exemplo, é claro que eu prefiro ir de avião, porque se eu for de carro, eu vou levar 3 dias pra chegar. E quando você tenta comparar a rentabilidade de renda fixa com renda variável, é mais ou menos isso que você tá fazendo. Você tá comparando coisas que são incomparáveis. Depende muito. Investimentos de renda fixa são para um determinado perfil de investidor, para um determinado objetivo financeiro, e investimentos de renda variável são para outro perfil, são para outros objetivos financeiros. E nada impede que você tenha as duas coisas na sua carteira. Aliás, esse é o ideal, que você tenha as duas coisas na sua carteira. Renda fixa para prazos mais curtos e renda variável para prazos bem longos, especialmente pensando na sua aposentadoria. Mas, ainda que a gente queira insistir nessa comparação, olha só, quando você está investindo em renda fixa, agora que a Selic tá super alta, e é bom lembrar que ela não vai ficar alta o resto da vida, aliás, há um ano e pouco atrás ela estava em 2%, 3%, e a tendência é que a partir do ano que vem ela comece a cair. Mas, de qualquer forma, considerando a taxa Selic atual em quase 14%, você faz esse investimento e você tem que, antes de mais nada, descontar a inflação. A gente tem uma perspectiva de inflação para os próximos 12 meses, na casa dos 7%. Então, dos 14, você já tira 7, fazendo uma conta de padaria, vai te sobrar 7 de rentabilidade real. Você ainda vai tirar o imposto de renda do investimento, que, dependendo do prazo, vai ser de 20%, 15%, você já vai perder mais rentabilidade. De 7, já vai cair para a casa dos 5% de rentabilidade real. E aqui nos fundos imobiliários, a gente vai ter 9%, por exemplo, a minha carteira está me dando atualmente aproximadamente 9%, isso só de dividendos que eu recebo e que são isentos de imposto de renda, 9% em base anual. Só que você ainda tem o valor que você investiu, que no longo prazo tende a ser corrigido pela inflação, porque os fundos imobiliários, no caso dos de tijolo, são formados por imóveis. Imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, acompanhando a inflação. Então, você vai ter o seu capital principal protegido da inflação e ainda vai ganhar esses 8%, 9%, 10% de dividendos ao ano isentos de imposto de renda. Então, você compara esses 8%, 9%, 10% com os 5% que a renda fixa está te pagando em termos reais e você vê a diferença. Só que, no curto e médio prazo, o valor das cotas dos fundos imobiliários varia. Então, você pode perder dinheiro se você vender no momento em que a cota se desvalorizou. Por isso que é o investimento para o longo prazo, porque no longo prazo você tende a ter o seu capital protegido da inflação, o dinheiro que você investiu e ainda vai ter o recebimento dos dividendos mensais e, em base anual, você consegue ganhar 7%, 8%, 9%, 10% de dividendos. Então, você acaba tendo, no longo prazo, uma rentabilidade maior do que a renda fixa. Eu achei importante trazer esse esclarecimento, porque eu vi que tem muita gente confundindo essas coisas. Então, lembre-se, investimento em fundo imobiliário é para o longo prazo. Se você tem um projeto de curto ou médio prazo, fique na renda fixa. Não vá para a renda variável. Mas não queira comparar a rentabilidade da renda fixa com a renda variável, porque isso não faz sentido. É uma comparação que não faz sentido. E, se a gente olhar para o longo prazo, a tendência é que a renda variável tenha um retorno maior, sim, do que a renda fixa. Vamos lá, então, para a minha carteira de fundos imobiliários. Eu vou mostrar todos os fundos imobiliários nos quais eu invisto hoje. Vou mostrar o dividend yield e o P sobre VP de cada um deles na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 18 de setembro. São métricas importantes para você analisar quando você vai escolher um fundo imobiliário. E vou mostrar o percentual que cada um desses fundos hoje representa na minha carteira de fundos imobiliários. Lembrando, novamente, isso aqui não é uma recomendação. Não copie a minha carteira, porque não vai fazer sentido para você. Começando aqui pelos fundos de papel. Essa categoria de fundos imobiliários, fundos de papel que investem em papéis, em dívidas do segmento imobiliário, principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, em alguns casos também LCIs e também em outros fundos do segmento imobiliário, esses fundos de papel representam hoje 37% da minha carteira. Vamos começar pelo MXRF11, um fundo de papel super famoso, o maior fundo imobiliário do Brasil hoje. O dividend yield dele, que é a métrica que mostra o quanto ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da cota, é de 11,36%, ou seja, ele está pagando um retorno de 11,36% ao ano. E o P sobre VP dele, que é o preço da cota sobre o valor patrimonial da cota, que mostra se a cota hoje está barata ou cara, está em 1,01. Quando esse número é 1, significa que a cota está sendo negociada no valor justo. Quando está acima de 1, significa que você está pagando um pouco caro pela cota. E quando está abaixo de 1, significa que você está pagando mais barato pela cota. E esse índice dele está em 1,01, então você está pagando o valor justo da cota nesse momento, e ele representa 11% da minha carteira de fundos imobiliários. O próximo fundo de papel que eu tenho na minha carteira é o MCCI11, com dividend yield hoje em 12,76%, P sobre VP 1,04, e ele representa 9% da minha carteira. Na sequência, temos o RBRR11, que tem hoje dividend yield em 13,51%, P sobre VP 0,99%, também está bem próximo do valor justo, e representa 9% da minha carteira. E para fechar os fundos de papel, temos o BCRI11, que está com dividend yield mais alto ainda, 14,77%, P sobre VP exatamente 1, está sendo negociado pelo valor justo nessa data em que eu gravei o vídeo, percentual na minha carteira 8%. Ah, Alexandre, como que eu faço para investir em fundos imobiliários? Você precisa, antes de mais nada, ter conta em uma corretora de valores. Você pode abrir conta na corretora da sua preferência. Uma corretora que eu gosto, que tem parceria aqui com a gente, é a corretora Toro Investimentos, que pertence ao Banco Santander, foi adquirida pelo Santander. É uma corretora taxa zero, você não vai pagar nada de corretagem para investir em fundos imobiliários. E se você tiver interesse em abrir conta, faça isso usando o link que eu estou deixando aqui na descrição, porque abrindo a sua conta com esse link e investindo no mínimo R$1.000,00 em qualquer investimento ali oferecido pela Toro, você vai ganhar de presente 3 ETFs de Gold 11, ou seja, 3 ETFs de ouro, que vão ser depositados diretamente na sua conta, promoção válida por tempo limitado. E se você quiser que eu faça um vídeo mostrando como investir em fundos imobiliários na prática, deixa um comentário aqui, que se bastante gente me pedir esse vídeo, eu vou gravar um vídeo mostrando investimento em fundos imobiliários na prática para vocês passo a passo. Vamos em frente então, agora entrando nos fundos de tijolo, que são aqueles que têm imóveis físicos na sua composição. E eu vou começar pelos fundos de logística, que é, dentre os segmentos de tijolo, o que eu mais gosto. São fundos muito legais, são aqueles fundos formados por galpões de logística, que são alugados para empresas que precisam deixar lá os seus produtos para, então, distribuir para os grandes centros urbanos. São galpões que ficam normalmente nas rodovias, em eixos rodoviários, que levam às grandes cidades. Então, vamos lá, fundos de logística representam hoje 34% da minha carteira, um percentual alto, porque eu, particularmente, gosto bastante desse segmento, assim como gosto do segmento de papel. Primeiro fundo de logística, BRCO11, dividend yield dele hoje, 6,94%. Você vai notar que o dividend yield de todos os fundos de tijolo são menores do que dos fundos de papel, porque fundos de papel tendem a pagar mais nesses momentos em que a Selic está mais alta. Por outro lado, P sobre VP desses fundos de tijolo estão menores do que os fundos de papel. Vocês viram lá que fundos de papel estão na casa do 1, às vezes acima até de 1, então você vai pagar o valor justo ou até um pouquinho caro, e fundos de tijolos, em geral, estão bastante descontados agora. Ou seja, pode ser um momento interessante para quem quer entrar nesse investimento em fundos imobiliários, porque pode ser que daqui para frente, quando as coisas estiverem mais estabilizadas, esses valores se alterem, os fundos se valorizem, e aí você vai acabar pagando mais caro. Então vamos lá, P sobre VP desse fundo, BRCO11, está hoje em 0,93, e ele compõe 10% da minha carteira. Próximo fundo, XP LG11, dividend yield dele hoje, 7,28%. P sobre VP, 0,96, percentual na minha carteira, 9%. Temos o HGLG11, dividend yield atualizado, 9,22%. P sobre VP, 1,18, esse já está mais caro hoje para se investir. Percentual da minha carteira, 8%. E para fechar, VILG11, dividend yield, 7,56%. P sobre VP dele, 0,96, compõe 7% da minha carteira. Vamos agora para outro fundo da categoria lajes corporativas, ou seja, aqueles prédios comerciais que ficam localizados principalmente nas grandes cidades. O primeiro fundo é o VILG11, dividend yield dele, 9,98% nos últimos 12 meses. P sobre VP, 0,92, está barato, descontado. Percentual na minha carteira, 6%. Depois, BRCR11, dividend yield, 8,65%. P sobre VP dele, 0,67, está muito descontado. É preciso até ter cuidado quando se vai investir em fundos muito descontados. Pode significar algum problema com o fundo. O percentual da minha carteira, 4%. IXPPR11, esse é o pior fundo da minha carteira. Um fundo que me deu prejuízo até o momento que se eu vendesse as cotas hoje, eu teria um prejuízo bem significativo. Desvalorizou muito, só nos últimos 12 meses, desvalorizou 30%. Está com uma vacância altíssima, quase 50% de vacância dos seus imóveis. Então, realmente, esse é um fundo que não foi um bom investimento que eu fiz. Graças a Deus, é o único fundo aqui na minha carteira que não se mostrou um bom investimento. Inclusive, foi o fundo em que eu coloquei menos dinheiro. E veja só, dividend yield dele está elevado, 11,86%. Até porque a cota se desvalorizou muito, o preço da cota, isso se reflete num dividend yield mais alto hoje. P sobre VP dele está em 0,61%, está extremamente descontado. E aquilo que eu falei, P sobre VP muito baixo, pode mostrar um problema com o fundo. E aqui não é diferente. Um fundo que está com uma vacância muito, muito elevada, naturalmente, vai estar muito descontado. Porque menos gente vai ter interesse em investir nesse fundo. E ele compõe apenas 1% da minha carteira. Então, apesar de ter se desvalorizado, não me afetou muito, era um percentual muito pequeno da minha carteira. Não vou vender as cotas agora, vou manter lá, esperar que ele se recupere em algum momento. E é aquela velha história, enquanto você não vende suas cotas, você não tem prejuízo, caso elas tenham se desvalorizado. E agora vamos para a outra categoria de fundos de tijolo, que são os fundos de shopping. Mas antes disso, eu quero lembrar que se você ainda não fez sua inscrição gratuita no evento Aprenda a Investir em 3 dias, em que eu vou te ensinar a investir, começando do zero, em renda fixa, em renda variável, a fugir das armadilhas financeiras. Estou deixando o link aqui na descrição. Faça sua inscrição, é gratuita. Entre nos nossos grupos de WhatsApp para receber as novidades. Aulas serão nos dias 3, 4 e 5 de outubro, às 8 da noite. Se você não conseguir assistir, vão ficar disponíveis por 48 horas. Não perca essa oportunidade, gente. E se você quer participar da terceira turma do meu curso Liberdade Financeira, em que eu te ensino a investir também, começando do zero, para você alcançar a sua liberdade financeira, as matrículas vão abrir no dia 3 de outubro. Quem estiver na lista de espera do curso, terá prioridade na matrícula no dia 3 de outubro. Estou deixando o link do curso aqui também, para você ficar conhecendo os detalhes do curso Liberdade Financeira. Vai ter um desconto também especial, que eu vou anunciar oportunamente. Se você tem interesse, deixa o seu nome lá na lista do curso, para você aprender junto comigo a investir o seu dinheiro e alcançar a sua liberdade financeira. Vamos lá, fundos de shoppings, compõe 9% da minha carteira de fundos imobiliários. Primeiro fundo, VISC 11, dividend yield 7,45%, P sobre VP 0,96%, 7% da minha carteira de fundos imobiliários. Próximo fundo, XPML 11, dividend yield 7,49%, P sobre VP 1,03%, percentual na minha carteira 2%. E para fechar aqui com chave de ouro, a minha carteira completa de fundos imobiliários revelada para vocês nesse vídeo, vamos falar dos fundos híbridos ou fundos diversificados, que compõem 9% da minha carteira. Eu tenho dois fundos nessa categoria. Primeiro, HGRU 11, é fundo de tijolo, mas ele tem imóveis que são alugados para supermercados, tem imóveis que são alugados para faculdades, por isso é considerado um fundo de tijolo diversificado. Ele tem dividend yield de 7,62%, P sobre VP 1,08% e representa 5% na minha carteira de FIs. E o último fundo, JSRE 11, que é um fundo híbrido porque ele tem imóveis físicos e também investe em papéis em dívidas do segmento imobiliário. Dividend yield dele, 7,12% nos últimos 12 meses, P sobre VP 0,76% está também bem descontado e compõe 4% da minha carteira. Então é isso, pessoal. Revelei a minha carteira atual de fundos imobiliários para vocês que tinham essa curiosidade. Lembrando, não copie, não é recomendação de investimento. Você precisa aprender a fazer os seus próprios investimentos, entender o que você está fazendo, montar uma carteira diversificada, com renda fixa e renda variável, que atenda às suas necessidades de curto, médio e longo prazo. Se você quiser aprender mais sobre isso, faça sua inscrição no evento gratuito, aprenda a investir em 3 dias e se quiser se aprofundar ainda mais, link para o meu curso Liberdade Financeira Matrículas para a terceira turma abrirão agora no dia 3 de outubro. E desejo muito sucesso a vocês, ótimos investimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Sou Alexandre Winkler, educador financeiro do Fonte da Fortuna.